Música Olá, Brasília cedia a 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O evento é estratégico entre as iniciativas para a erradicação da pobreza extrema no país. E tem como tema a soberania alimentar no campo e na cidade. Para falar sobre o assunto, convidamos Marcelo Gonçalves. Ele é secretário executivo do Conceia, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Olá, secretário. Muito obrigada pela sua presença aqui na NBR Entrevista. Eu que agradeço o convite, Carla. Bom, o Brasil avançou muito nos últimos anos no combate à extrema pobreza. Como é que o Conceia acompanhou esse avanço, essa mudança de cenário? O Conceia entende que os avanços que foram realizados no Brasil, eles são consequência de um conjunto de fatores. principalmente fatores associados ao conjunto de políticas públicas que o Brasil desenvolveu recentemente. Então, se nós pensarmos, são políticas associadas à melhoria da produção de alimentos, principalmente pelo reconhecimento do papel que a agricultura familiar tem na oferta de alimentos no mercado interno, melhorias no sistema de abastecimento, políticas que promoveram maior ganho de renda e, consequentemente, melhoraram o acesso, já que renda é um dos principais determinantes para o acesso ou não. Então, políticas como o Bolsa Família são extremamente relevantes, não apenas para as pessoas que recebem, que são, digamos, chamados beneficiários da política, mas a política tem um alcance muito maior, então tem um potencial multiplicador que é bastante significativo e não pode ser menosprezado, principalmente em municípios pequenos, em regiões mais pobres. Movimenta a economia também, né? Exatamente. Tem um efeito multiplicador que é fantástico. Algumas pesquisas estimam que seja alguma coisa como, para cada um real invertido no Bolsa Família, você tem algo perto como um real e setenta e cinco centavos retornando para a economia local diretamente. Além disso, nós não podemos expresar a política de valorização do salário mínimo, porque para as pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho, isso tem um ganho que é muito expressivo e, com frequência, as pessoas não mencionam como que a política de valorização do salário mínimo contribuiu para a redução da pobreza, mas também para a redução da desigualdade. E, por último, tem um conjunto de políticas que, associadas à questão da produção, à questão do acesso, também tentam melhorar a estrutura de gestão das políticas públicas. Aí, nesse caso, eu gostaria de sublinhar o papel extremamente relevante do Sistema Nacional de Segurança Alimentar, que tem se fortalecido, tem ampliado no país e articula uma série de políticas públicas, equipamentos públicos de alimentação e nutrição, dialoga com políticas públicas que não estão vinculadas, de repente, no imaginário das pessoas, não estão vinculadas diretamente à alimentação, enfim, como assistência social, saúde, sistema de produção, mercado de trabalho e muitos outros. Então, é um sistema aberto, extremamente articulado e que tem se consolidado como um forte instrumento de promoção social. Bem, tudo isso que você mencionou ajudou o Brasil a sair do mapa mundial da fome, né? Apesar desse avanço, o que a gente ainda tem de desafio pela frente? Esse ponto de o Brasil ter saído do mapa mundial da fome, ele é um... na verdade, ele é a consequência maior de todo esse processo. Tornou o Brasil uma referência mundial. Nós realmente temos uma conquista que não é trivial e que nos dá muito orgulho. Agora, aparecem outros novos desafios, porque quando você conquista um patamar, você quer logo ir para um patamar mais acima. Não pode se acomodar, né? Exatamente. E hoje, nós acreditamos que o que o Brasil tem para conquistar é, principalmente, melhorar a sua alimentação. Então, nós estamos falando de trabalhar a qualidade de alimentação. Nossas políticas foram bastante efetivas para melhorar o acesso à alimentação. As pessoas têm alimento na mesa. Agora, nossas políticas estão tentando, e o Conselho tem discutido muito isso, vem tentando melhorar essa comida, né? O que está na mesa do brasileiro? Então, nós estamos falando mais agora de alimentação saudável, nós estamos falando mais do diálogo da segurança alimentar e nutricional com a saúde, nós estamos falando mesmo do conteúdo da alimentação. Por isso, o tema da quinta conferência, comida de verdade no campo e na cidade. Exatamente. Esse tema, ele sintetiza toda essa ideia, essa discussão a respeito de alimentação adequada, mas também de sistemas produtivos adequados, sistemas de produção de alimentos adequados, de distribuição adequada. Então, quando a gente fala de comida de verdade, é porque nós temos, na nossa concepção cultural, na maneira como nós lidamos com o alimento no nosso dia a dia, uma concepção também do que é comida de mentira. Então, o que nós olhamos? Comida de mentira é aquela comida que degrada o ambiente, é uma comida que nos faz mal, é uma comida que não nos alimenta adequadamente. Então, quando a gente fala de alimentação adequada e saudável, imediatamente a gente traz essa referência de comida de verdade. O que é comida de verdade para você? O que é comida de verdade para mim? Nós brasileiros, nós temos um referencial do que vem a ser comida de verdade. E isso nos dá uma medida bem clara também do que não é comida de verdade. E a conferência tenta discutir essas concepções, o valor simbólico, cultural do alimento e suas consequências para a sociedade, para o meio ambiente e para o organismo de quem se alimenta. Qual seria então a tarefa do Conceia nessa nova missão que o Brasil tem de melhorar a alimentação da população? O Conceia funciona como um instrumento de articulação entre governo e sociedade. Nós temos uma composição de um terço de representantes de governo, dois terços de representantes da sociedade civil. E o Conceia, ele aparece como um canal institucional de participação e controle social em que a sociedade civil, muitos desses representantes da sociedade civil são representantes das mais diversas organizações do campo produtivo, do campo do consumo, da articulação social, enfim. E essas organizações, junto com o governo, vão discutindo os aprimoramentos que devem ser feitos nas políticas, as conquistas que devem ser asseguradas, fortalecidas, aprofundadas e como enfrentar esses desafios. O Conselho, então, ele se debruça sobre essa agenda, tentando apresentar ao governo federal, principalmente, um conjunto de soluções para os problemas que são identificados a partir das conferências e a partir de outros instrumentos de participação social. Secretário, e quem deve participar da conferência, enfim, quantas pessoas estão sendo esperadas? A nossa previsão é que duas mil pessoas participem dessa etapa nacional. A composição desse grande grupo, ela é bastante diversa. A maioria dos dois mil participantes vem das conferências estaduais e municipais, quando começou o processo. Nós ainda não temos o número da edição de 2015, mas nós provavelmente vamos superar a quarta conferência que aconteceu em 2011. Em 2011, nós tivemos um público total de todo o processo de conferência, que é assim que nós gostamos de imaginar a conferência nacional, mais como um processo do que como um evento em si. Nesse processo todo, em 2011, nós tivemos aproximadamente 60 mil pessoas participando. Então, vem de um processo de eleição desde os municípios para os estados até chegar no âmbito nacional. Então, são 1.400 delegados vindos dos estados, mais delegados do governo federal, mais delegados que são do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e convidados nacionais e internacionais. Essa é a composição da conferência. E que resultados devem sair desse encontro? Um conjunto de propostas que vão ser articuladas em basicamente três eixos. O primeiro eixo é uma discussão da própria referencial brasileira do que é comida de verdade no campo e na cidade. Então, essa nossa referência, ela vai estar articulada num formato de um manifesto que estabeleça um conceito. Assim como na terceira conferência nós estabelecemos um conceito do que era a segurança alimentar e nutricional na perspectiva brasileira, agora, em 2015, nós queremos fechar uma noção clara e representativa do que vem a ser comida de verdade. Um outro eixo é o eixo da política pública. Um conjunto de propostas que visam melhorar as políticas públicas que nós temos e, quiçá, propor novas políticas para o aprimoramento do Sistema Nacional de Segurança Alimentar, para o aprimoramento dessas conquistas que nós falamos no início. E, por fim, um conjunto de propostas para aprimorar o sistema em si. Ou seja, a gestão da política pública de segurança alimentar e nutricional no Brasil. Agora, secretário, essa já é a quinta edição, já é a quinta conferência. Que balanço que a gente pode fazer ao longo dos anos, com mais pessoas participando, mais políticas públicas implementadas com base nas resoluções desses encontros? Enfim, que balanço a gente pode fazer? Como o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional é um sistema aberto e a conferência é a instituição mais importante desse sistema, nós podemos perceber que, ao longo dos anos, primeira coisa, mais e mais pessoas se interessam pela alimentação em suas diversas formas, em seus diversos significados. Além disso, nós temos uma expectativa de que aquilo que vem sendo construído desde a primeira Conferência Nacional de Segurança Alimentar venha consolidando e vencendo novos desafios. Nós discutimos na primeira conferência, nós estávamos discutindo coisas como extrema pobreza, fome no Brasil. Fome, naquela época, atingia aproximadamente um quarto da população brasileira. Hoje nós estamos falando que a fome atinge alguma coisa perto de 1,7% da população. E nós temos um conjunto de políticas públicas sendo desenvolvidas como busca ativa justamente para zerar isso. Então, nós podemos fazer um balanço que é extremamente positivo. Olhando apenas para esse indicador, nós pensamos que a quantidade de pessoas que passam fome no Brasil e nós percebemos que a nossa curva aponta para baixo com uma inclinação extremamente significativa, nós podemos perceber que as propostas que têm saído das Conferências Nacionais de Segurança Alimentar, articuladas, inclusive, com outras conferências, elas têm surtido efeito. E têm surtido efeito para construir um Brasil em que o direito humano à alimentação adequada seja respeitado. Conferência vai até quando? A conferência começa no dia 3 de novembro e vai até o dia 6 de novembro. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação. À disposição, Carla. Muito obrigado, Carla. Bem, outras informações sobre a conferência no site do Conceia. E para rever essa entrevista, é só entrar no canal da TV NBR no YouTube. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!